E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje nós iremos estar fazendo um unboxing e review de um teclado galera! Um teclado das Gamer, o Alpha Head Teclado Gamer Mecânico Galerinha! Ele é um teclado anti-ghost muito bom, ele também é TKL, perfeito pra você que gosta muito de utilizar as setinhas e ao mesmo tempo jogar, né? Que ele não é um teclado que não ocupa muito espaço, né? Daí é perfeito pra você estar jogando os seus jogos favoritos! E logo no começo do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo! Então sem enrolação, vamos para o unboxing! Então vamos galerinha, abrir aqui o nosso teclado sem enrolação Deixa eu ver por onde que abre É por aqui, ó Então é assim que abre Aqui Ele é um ghost, galera Isso é um dos melhores, das melhores qualidades dele Olha, ele já vem todo embaladinho, com o cabo certinho Deixa eu tirar a caixa aqui pra não atrapalhar E lá vem o sagrado Tchan 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 Ó o barulhinho Vamos abrir ele, tirar ele da caixa Olha como ele é bonito, galera Ele é muito bonito O cabo dele não é removível, pelo que parece O cabo já vem junto Já vem acoplado Porque senão ia vir o cabo separado Se não fosse juntinho Como vocês podem ver, tem a seta aqui, né? Que a seta é pra vocês, né? É muito importante Se você quiser comprar esse teclado Vai ser muito útil Porque ele é um TKL E TKL é pra quem não sabe Não tem esses numerozinhos aqui, ó Do lado Aqui, ó Esses daqui, ó Toma aí Essa parte aqui Ele não tem essa parte aqui Daí isso torna ele mais fácil pra estar jogando E ainda assim muito útil pra estar trabalhando E ao mesmo tempo editando vídeos Entre outras coisas, né, galerinha? Então vamos ver Vamos fazer o review dele O unboxing já tá feito O switch dele Vamos dar uma conferida aqui rapidinho Qual que é o switch dele E é sempre importante ver Qual que é o switch dele Ó, o switch dele é o switch vermelho, galerinha Switch vermelho Switch bom Aqui, aqui Tem um teclado Esse daqui é um teclado que eu uso Que ele tem o switch Agora ele tá com o switch vermelho também Mas às vezes depende do teclado Que ele faz barulho de diferença Como por exemplo esse daqui, ó Eu vou apertar pra vocês verem Esse teclado aqui O outro Só o switch E agora esse novo aqui Viu como o barulho é diferente? Mas ainda assim não tem importância, né, galera? Também tenho esse outro teclado Esse outro teclado aqui, ó Calma aí Eu tenho outro teclado Esse menor que vocês estão vendo de uma mão Só que ele tem o switch azul Escuta só o barulhinho O switch azul pelo visto Ele é mais barulhando, né? Então se você gosta de jogar de noite, né? Você só tem Você só tem tempo em casa aí pra Conseguir jogar de noite Switch vermelho É uma ótima opção Pelo que parece Vamos tirar aqui E vamos Logo para o Para o review Pra testar como é que ele é Eu fui montar esse teclado aqui Ele se encaixou certinho com a minha mesa Ele ficou muito bom Tá? Agora a gente vai estar Entrando aqui no jogo Pra testar como que é a funcionalidade dele, né? O tempo de resposta Enfim Entre outras coisas, né? Se você perceber Ele tem esses pezinhos aqui, ó Esses pezinhos são muito bons Eu aconselho muito jogar com ele, né? Eu gosto bastante de jogar com os pezinhos Eu me sinto mais confortável Aqui, ó Eu até melhorei Ó Ó Vocês estão vendo a minha mão agora? E se você conseguir perceber Tenta ver na hora que eu vou clicando Das teclas Pra você ver o tempo Tempo de resposta dele, não Né? Mas Observa Observa Ui Observa como que ele é bom, galerinha Ó Eita Muito bom, galera Ele é muito leve mesmo Sinceramente Ele é muito leve E um dos melhores fatos Que eu gostei dele É que ele é anti-ghosting Pois é Ele é anti-ghosting Isso é muito importante, né? Pra não dar Eles double-click É, né? E também Ele Ele pelo fato de ele ser TKL, né? Ele não ocupa muito espaço E é muito facinho de jogar, sabe? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Falou, valeu E fui! TKL, TKL, TKL TKL, 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 T